Vamos começar o programa hoje falando os benefícios do chá, porque são muitos benefícios. Nessa época do ano que a gente vive gripado, quais os tipos de chá para aliviar os sintomas da gripe? E a gastrite, a queimação do estômago? Quem vai falar isso com a gente é a Natália Escavaza, nutricionista. Bom dia, Natália! Bom dia, Maita! Hoje eu vou falar sobre os chás. Os chás são bebidas muito consumidas agora no inverno e além de serem muito saudáveis e nutritivas, cheias de antioxidantes, elas trazem também propriedades benéficas à saúde. É um chá que combate os sintomas da gripe. 400 ml de água num ponto de fervura, ela não pode ferver a água. O gengibre, o alho, o suco de um limão e duas colheres de chá de mel. Esse chá é legal porque ele vai o suco de limão, que é rico em vitamina C e é antisséptico. Tem o gengibre, que ajuda a eliminar as toxinas. Tem o mel, que é espectorante e ajuda a tirar as secreções na gripe. E o alho, que é uma substância antibactericida, antifúngica. Aqui estão os chás prontos. O chá da gripe é importante consumir no período que você precisa melhorar o seu sistema imunológico. Então ele não deve ser consumido diariamente. Principalmente porque ele tem mel e pessoas diabéticas não devem consumir. O chá de espinheira santa, ele também tem um tempo de uso. Você não pode usar ele todos os dias. Tem um tempo de tratamento, assim como um medicamento. A melissa, você pode tomar uma xícara de chá por dia, à noite, antes de dormir, que vai te ajudar no relaxamento. Porém, pessoas que têm pressão baixa, não é interessante tomar sempre. Lembrando que gestantes e pessoas com doenças crônicas restritam o uso de chás. Então sempre consumir com orientação médica ou de nutricionista. Maíta, por hoje é só. Obrigada pela oportunidade e até a próxima. Tchau! Tchau!